Olá, meninas, meninas lindas que estão fazendo o nosso cursinho da LOL 2D, das LOLs, né? No vídeo anterior, nós fizemos a botinha dela e agora vamos fazer a roupinha, vamos vestir ela, tá? Eu vou sombrear a saia, aqui tá a blusinha e a calcinha dela. No nosso grupo lá do Face já está disponibilizado os moldes para vocês recortarem tamanho A4 para poder ficar assim, certinho como está aqui, tá bom? Para quem está chegando agora e não conhece o que eu estou falando aqui, a novidade é curso das LOLs 2D, que é essas LOLsinhas gordinhas, né? Com enchimento em EVA, tá bom? Então, é um grupo fechado no Facebook. Quem quiser entrar e participar, eu vou deixar o link do zap do grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vamos lá, meninas! Olha, a sainha, eu não vou mexer nela, não vou sombrear, não vou fazer nada, mas na blusinha eu vou fazer, o que eu vou fazer na blusinha? Eu vou pegar a tinta branca, aqui, eu estou usando a tinta de tecido branca. Vou pegar o pinta bolinha e eu vou fazer umas bolinhas aqui, uns pontinhos aqui na blusa dela, tá? Ó, vou vir aqui, o tamanho aqui tá bom. Eu vou fazer umas bolinhas aleatórias, não tem uma regra. Tá? Ó, onde não preencheu eu volto e preencho, porque às vezes faz um buraquinho no meio, tá? Ó, aqui eu fiz as bolinhas. Eu vou deixar aqui pra secar, ó, em cima aqui do meu teclado, e vou fazer no outro, na outra parte da blusinha. Fiz nas costas, né? É nas costas e na frente. Ó, como eu disse, quando não pega no meiozinho, eu volto aqui e dou uma outra gotinha pra poder... Fica legal. Já foi os dois lados. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui pra ir secando. Na saia, eu também vou fazer. Só que antes de fazer na saia, eu vou logo sombrear. Eu vou pegar o meu giz pastel, oleoso, tá? Eu vou pegar o amarelo e vou passar aqui, ó, bem na beiradinha da saia. Ó, tá vendo? Tá ficando bem forte, né? Eu tô passando, depois eu vou vir com o dedo e vou esfumar. E vou esfumar isso tudinho. Deixa eu tirar o volume, abaixar, né? O volume. Ó, aí eu vou aqui, ó, toda a extensão da saia, eu vou passando o giz pastel oleoso. Ó, toda a pontinha da saia. Ó, agora que eu já passei tudinho, eu vou esfumar. Eu vou pegar o meu dedo e vou vir, ó, puxando pra dentro, porque eu quero assim. Quem não gosta, não precisa. Eu quero que fique mais escuro na beiradinha, mas traga o clarozinho pra dentro, né? Que fica a beirada mais escura e pra dentro mais clarinho. E eu quero assim, eu quero ser feito assim. Eu vou pegar a saia dela pronta aqui, pra vocês verem como fica. Ó, eu venho com o dedo e eu vou esfumando. Pronto. Ó, eu vou mostrar aqui e vou mostrar na sainha dela aqui. Ó, é esse efeitozinho que fica aqui, fica super charmoso. Tá? Agora eu vou limpar meu dedo. Pra não sujar, não manchar nenhuma outra parte da roupinha. Eu trabalho sempre com um poninho úmido, né? Eu deixo aqui. E o poninho seco. Tá? Já assombriei. Aí eu vou vir com a pinta bolinha. Com a tinta branca. E vou fazer o que eu fiz na blusa. Vou fazer as bolinhas. Eu usei três. E eu vou usar o mesmo tamanho. Ó. Eu vou fazer várias bolinhas aqui. Bem aleatórias. Não tem uma regra. No lugar ideal. Eu vou preenchendo aqui. E vou pegar a saia bem. Não precisa de muitas. Achei essa quantidade aqui ideal. Ó. E ficou assim. Tá? Aí eu vou também reservar aqui pra poder ir secando. Porque tem que secar. E hoje aqui no Rio não tá calorão. Então, ajuda a demorar mais um pouquinho, né? Como nós já fizemos o vídeo preenchendo, né? O corpinho. Aqui tá o corpinho preenchido. Tá? Eu vou pegar esse corpítio. E vou colar a calcinha dela. Eu primeiro começo colando no meiozinho das pernas. Sempre começo assim. Tá? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Ó. Aí eu vou passar um pouquinho de cola bem no meinho. Saiu a cola? Saiu. A claridade nem deixou ver. Vou pegar aqui e vou, ó. Segurei um pouquinho. O tempo da cola pegar. Ficou assim, ó. E eu vou pegar e botar aqui. E vou colar aqui do ladinho. Tá? Ó. Não tem segredo. Vou passar a cola aqui e aqui, ó. E, ó. Segurei aqui. Colei um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro. Ó. Já colei a calcinha. Um ladinho da calcinha. Pode abaixar aqui e colar, se preferir, tá? Se não preferir, não precisa. Vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um pouquinho de cola bem aqui no meio. E vou... Puxar. Puxar não. Apertar um pouquinho, né? Colei. Agora eu vou vir aqui... E vou colar ali, ó. Tá? Vou passar a cola aqui. E vou... E vou colar aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Passar a cola... Passar a cola. E vou colar. Levantei aqui um pouquinho. Passar uma colinha aqui no meio. Aqui ficou. Assim. E assim. Eu vou agora colar aqui. Né? Passar uma colinha aqui. E vou jantar esses ladinhos aqui. Ó. Aqui eu tenho que dar uma outra... Não soltou aqui. Então eu vou pegar. Vou vir aqui e vou segurar até colar. O EVA, às vezes, faz essas coisas com a gente. Ó. Eu tenho que apertar. Pra colar. O problema é que eu não quero colar meu dedo. Ó. Eu vou segurar aqui até ele colar. O EVA não quer colar. Se ele não quer colar, eu vou vir com um pouquinho de cola. Eu botei aqui cola quente. Eu não uso cola quente. Eu boto a instantânea. Só que esse meu EVA amarelo... A aderência dele não tá tão legal como... Como eu utilizo o outro. Ó. Meu objetivo aqui é colar. Então ela vai ter que colar. Segurei aqui. Vai dar um tempinho aqui, mas vai colar. Ó lá. Colou. Colou. Tá? Esse lado aqui eu já colei. Eu só vou recortar. Mas aqui ainda tem que colar. Já tá aparecendo. E vou passar aqui um pouquinho de cola. E vou colar esse ladinho aqui da nossa calcinha. Colei. Eu vou vir com a tesoura. E vou... Cortei. Cortei. Tá? E ficou assim. Eu vou jogar essa aqui fora. Eu vou agora... Pegar a blusa. Ainda não tá seca. Eu preciso que a blusa seque pra poder eu continuar. Como eu falei com vocês, é bem do zero mesmo, né? Eu vou pegar, enquanto isso, a golinha. Os moldes eu deixo tudo separado. Eu vou pegar a golinha da blusinha dela. E esse pedaço aqui é pra eu fazer o... Aqui. Eu vou sombrear a golinha da blusa. E esse pedaço aqui eu vou cortar, que depois vai ser esse detalhe daqui. Tá? Enquanto seca, eu vou pegar o giz pastel. E vou sombrear. E vou sombrear. E vou passar aqui, ó. Bem na pontinha. E vou virando, vou sombreando. Ó. Todo... Todo o contorno, né? Sombreei. Agora eu vou vir com o dedo. Igual eu fiz na saia, né? E vou sombrear. Tá? Ó. Sombreei. Esse aqui não precisa sombrear, não. Vou limpar meu dedo de novo. E secar. Eu vou pegar o EVA amarelo pra ser esse aqui, ó. O cintozinho, tá? Ó. O acabamento. Né? Eu vou pegar o EVA. Só um minuto. Aqui. Esse EVA aqui tá mais escuro. Eu acho que o corpo. Eu já falei errado, né? Nem do que o corpo. Que é... Aqui, ó. O EVA é diferente. Eu peguei esse aqui. Tá mais escuro. Esse aqui eu vou medir pra ver se dá pra fazer o cinto. Dá sim. Então, eu vou usar esse aqui que é o mesmo tom da roupa. Tá? Vou cortar aqui. Cortar esse pedaço aqui. Aqui. Eu vou acertar esse EVA pra mim utilizar. Esse pedaço aqui. Essa parte eu vou cortar pra descartar. Pra ficar reta. Aí sim eu vou vir com a... Com a fitinha de acabamento. Que vai ser um cinto, né? Não gostei. Perfeito. Esse aqui eu vou descartar. Vou cortar mais um só pra eu... Ver se fica melhor que o outro. Se ficar... Perfeito, ó. Pronto. Aí eu vou vir com o amarelo. E vou fazer a mesma coisa da sainha. Eu vou sombrear. Bem na pontinha. E vou fazer em toda a extensão também. Venho aqui, ó. Até o final. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou mostrar o cintinho pra vocês, tá? Não chega a ser um cinto. É como se fosse uma continuação. Parece que ela tá de vestidinho. Ó. Aí eu vou pegar. E vou sombrear. Vem pro lado todinho. E depois eu vou fazer... Vou virar esse pedacinho de EVA. E fazer do outro. Agora, ó. Eu venho... Ó. E ficou assim o cintinho. Tá? Eu vou limpar minha mão. Vamos ver a blusa. Tá quase. Ainda não secou. Eu não posso sair botando a mão. Porque vai borrar tudo. Vai manchar tudo. Tá? 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 Aí só tristo, né? Vou esperar secar. Vou ver se o meu secador tá aqui pra acelerar um pouquinho, meninas. Ai. O sucador tá lá Com as minhas filhas Ó Onde eu vou colocar Não faça isso Ainda bem que não sujou O corpinho Você escolhe qual é a parte que quer pra ser a frente E qual é a parte que quer pras costas Eu quero essa aqui Pra frente Vou vir com a parte da blusinha Vou posicionar Aonde eu quero Quero aqui Vai ficar assim Tá E eu vou segurar aqui E vou pegar minha cola instantânea E vou colar Tô morrendo de medo de De manchar a parte branca O branco manchar, né Mas vamos lá Não quero um vídeo muito longo Ó Colei uma parte Um lado aqui Agora eu vou colar Agora eu vou colar esse aqui Venho com a cola instantânea E passo aqui Tá Vou virar pra mim Pra eu poder Fazer certinho Direitinho Tá Ó Colei a parte da frente da blusa Agora eu vou virar e colar As costas Eu tô com uma alergia imensa Da cola instantânea Minto Da cola de contato Não é nem instantânea Aqui Aqui Primeiro posiciona Depois cola Como eu já Já saí fazendo Vocês possam fazer Aqui já tem prática também, né Ó Ó Aqui Aqui também já foi Eu tô morrendo de medo De botar o dedo, né Mas isso já Isso já Eu vim limpo Aqui meu dedo Pegou na cola Aqui, ó Esses excessos aqui A gente vai tirar Tá Eu virei pra mim Aqui Essa é a frente Eu vou agora Abrir aqui E vou passar no corpinho Igual eu fiz Na calcinha Tá Passei cola no corpinho Deixa eu tirar esse fono Pra não Ser muita informação No vídeo Ó E eu vou vir Colando aqui Se não estivesse com a Uma coisa seria mais fácil Se eu Não estivesse com a O dedo na tinta Agora a mesma coisa aqui Ó Eu venho aqui E vou colando A blusinha Isso Colei esse lado Eu vou vir com a tesoura E vou tirar esse excesso Tá Aqui embaixo, ó Eu passo cola novamente E cola Bem delicadinha Por conta da Da bolinha aqui Agora Vou fazer a mesma coisa Só que do outro lado Venho com a cola E venho colando Ó Aqui, ó Viro pra lá Essa aqui é a parte Viro assim Pra gente ir colando Agora aqui embaixo Eu tenho que passar cola Que eu não passei Naquela hora Onde tá Onde tá Nossa blusa A gente pode Meter a mão O zona É mais fácil Eu vou cortar Esse excesso Pra ver O que eu preciso Fazer Tá Cortei Aqui eu preciso De um pouquinho De cola Ó Aqui Vou tirar um pouquinho Desse excesso Bem pouca coisa Colei aqui Nessa beiradinha aqui Ó Um pouquinho E segura aqui Isso Quem quiser usar A cola de contato Que já tá Acostumada a usar Eu não uso Só uso ela Nos meus últimos casos E no corpo mesmo Não tem jeito Eu tô com muita Alergia A cola de contato Tô passando Muitíssimo mal Com ela Ó Colei a blusa Com dificuldade Por causa Das 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 Bolinhas Que nós fizemos A saia Ainda não Secou Mas vai secar Tá Os bracinhos dela Eu já tinha feito O vídeo Né Já fizemos o vídeo É Preenchendo Já tá todo Preenchidinho Tá aqui Vai ficar aqui Porque a gente Vai colar No corpinho As outras Partes Do Dos moldes Né Tá aqui O cabelo A franja Tudo Que vocês Têm um molde Lá no grupo Pra vocês Pegarem E imprimirem Tá Compartilhe o vídeo Chama Meninas Pra poder Pra poder Fazer Também Esse curso São várias Lows Esse primeiro Que é as Lows Em 2D Esse é um São três Lows Tá quase Seca Essa parte Aqui já tá Seca Mas aqui Ainda tem Algumas Que eu não Posso Me atrever A sair Metendo a mão Senão vai borrar E não vai ficar Legal Tá Eu peço Um pouquinho De paciência Mas como eu falei Tem meninas Que nunca Fizeram E pediram Aline Por favor Faz do zero Passo a passo Então assim É paciência Mesmo Tá Quase Quase Meninas Fica Muito Lindinho Aqui Mostrar Pra vocês Como que Fica O vestidinho Dela Fica Assim Ainda Tem Essas Rosinhas Aqui Essas Rosinhas São Apliques Vocês pegam O cortador E corta Sai Perfeitinha Né Com o furador Vamos lá Eu vou me arriscar Seja o que Deus quiser Né Ó Já estamos Com a nossa Blusinha Ela já tá De calcinha E vou pegar A saia Eu abro Aqui Ó Eu vou medir Porque eu começo Colando lá atrás Nas costas Dela Deixa eu botar Assim pra vocês Verem Ó Aí eu venho Aqui Ó Segurei Aqui E eu vou medir Aqui ó Parece que não vai dar Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar Eu tenho O hábito De dar uma Esticadinha No EVA Se você Tiver com medo Na hora De cortar O molde Só dá Uma Alongada Tá? Eu já tô Acostumada Porque dá Um movimento Na saia É porque Fazer isso aqui Com o EVA Molhado É complicado Eu tô fazendo O que? Eu tô dando Uma alongada Nesse EVA Eu gosto De fazer isso Porém Tem quem não curta Tem a outra 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 forma Né? De trabalhar Eu gosto Que a saia Fique assim Ó Ela fica assim Incertinha Né? Ela é levantada Aqui ó Ela fica assim Vou deixar ela aqui Pra vocês Um pedacinho Dá pra ver Né? Vou esperar Mais um pouquinho Isso aqui secar Tá? Pra eu poder Movimentar ela Se não Tô com Tô Botando o dedo Onde dá Pra eu botar o dedo Ai desculpa Gente Isso é minha garganta Essa alergia É das boas Ó Olha aqui Eu vou colar Tá? Como eu falei Eu vou limpar Minha mão Já meti A mãozinha Ali numa tinta Vocês Quando fizerem Espera Secar Tá? Por favor Eu vou começar A colar Das costas Como eu disse Então ó Vai ser aqui Se eu quiser ela Mais pra baixo Vai ter que esticar O EVA Um pouquinho Se não quiser Põe pra cima Ela é bem A blusinha é bem Ó Aparece só um pouquinho Da blusa Deitei pra vocês verem Vou vim com a minha cola Vai ser a frente Então eu venho Nas costas Certo? Isso Eu vou pegar aqui Vou deitar ela aqui No meu paninho Vou passar a cola aqui Ó Um pouquinho de cola aqui atrás E eu vou botar Como eu tô com esse pequeno probleminha Da E ela já vai vim Ó Eu só vou Arrumando aqui Ó Pá As costas Deixa eu deitar aqui As costas E a frente E ela vai ficar Da forma Que eu quero Tá? Assim Vai ficar tudo abaixadinho Que a gente vai vim colando Agora ó Eu volto pras costas E vou ó Passando cola Passando cola aqui Aí E trazendo a saia E colando a saia Tá? Dá pra entender? Dá, né? Ó Aí eu venho Passando cola E trazendo a saia Eu já cheguei Na parte da frente É que eu tô Querendo que vocês vejam E tô Ó Já cheguei na frente Tá? Aí eu vou tirar Segurei com o dedo E vou vim ó E agora eu venho E colo Isso Não ficou Porque quando a gente faz Só pra gente É mais Você não tá preocupado Com a câmera E ó E eu venho colando Até chegar No outro lado Nas costas No caso Colei Aí eu vou vim E vou tirar Um pouquinho Dessa parte aqui Que é um excesso E colei aqui Tem mais excesso Pra tirar Aqui ó Isso Perfeito Ó Aqui Assim vocês veem Melhor Isso aqui Vai descer Tá? 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 Eu venho aqui Dei uma gotinha aqui E desci Ó Nem aparece Eu vou pegar Tirar pro lado Aquela fitinha De acabamento E vou pôr Antes disso Vou pegar Enchimento Tá? A manta acrílica As botinhas Que nós fizemos No vídeo anterior E eu vou Encher aqui Ó Vou botar aqui Lá atrás Aqui Lá atrás Não Lá na frente Né? Na pontinha Do sapato Da botinha Dela Ó Que tem que ficar Fofinha Preenchida Tá? Aí Eu vou Vim É assim Tô virando pra mim Tá? Já vou Virar pra vocês Vou botar Um pé Vou botar Outra perna E ó Deitei Pra vocês Verem Tá? Olha as Ui Olha as costas Tá? Ela tá em pé Por quê? Porque vai ficar Mais fácil Pra mim E pra vocês Quando forem Trabalhar A mesma coisa Eu vou Vim Começando A botar Essa fita Esse pedaço De novo Das costas Ó Eu vou Contornar E vou terminar Aqui Lá atrás Eu venho Com uma gotinha Só de cola E pingo Ali E eu coloco Aqui Pra onde Eu vou Iniciar Tá? Ó Venho passando Cola E venho Arrumando Isso Eu vou levantar Vou passar Bem Onde Aqui Ó Onde Faz a Emenda Tá? E eu venho Onde Eu faço A emenda Eu vou Passando A cola E vou Arrumando Aqui Passei De novo Ó No encontro Nem Nem emenda No encontro Da blusa Com a saia Eu vou Botando O cinto Dela O O detalhe Do vestido Ó Eu venho Eu seguro Pra posicionar Porque a cola instantânea Ela é Papuna Ó E Tirei o excesso Nas costas Ficou assim E na frente Ficou assim Tá? Eu vou Vim Vim Parando de novo Pra não sujar Nada Não manchar Nada Eu vou Vim Agora Com esse Pedaço Aqui De fita De fita Não De VA Cortei Uma tira Aqui Ó Eu não vou Usar isso Tudo Não É só Pra eu Ter movimento Aqui Ter conteúdo Pra eu Poder Colar Aqui Eu vou Vim Com a A gola E vou Posicionar Aqui Tá? Igual Está aqui Ó Dei Na frente E nas costas Tá? Eu vou Posicionar Eu vou Colar Logo Vou Botar Aqui É bem Aqui Vou Posicionar Aqui E depois Eu vou Botar O laço Aqui Atrás O corpinho Dela Como não Tá colado Acaba Vindo Pra frente Eu tô Dando Uma leve Esticada Nesse VA Pouquinha Coisa Que eu Estico Devagar Pra ele Não Rasgar Eu vou Vim Vou botar Uma gotinha Aqui Na direção Na direção Tá tudo Na mesma Direção Tá vendo? A saia O acabamento A pontinha Aqui do Do cintinho Do vestido E aqui Mesmo Nessa mesma Direção Eu vou Colar Aqui Ó O A gola Uma gotinha Eu vou Virar pra mim Pra posicionar Direito Tá Vou Botar Aqui Segurei Espericular E vou Vim contornando Igual Eu fiz Com o vestido Da mesma Forma Tá Eu vou Virar Aqui E vou Para lá Tá Ó Vou virar Pra mim Pra não Sair errado Tá Aí eu vou Viro de novo Pra mim Porque tem Porque tem que Sair certinho Ó Ficou Assim Aí aqui Tá altinho Né Eu vou Vim Passar um Pouquinho De cola Aqui Eu vou Virar Pra mim De novo E vou Botar Aqui No meio É um Charmezinho Que a roupinha Tem Tá E vou Cortar Ó Ficou Aqui Assim Na frente Tá E nas costas Ficou Esse pedacinho Aqui Que eu vou Colar O laço Que eu Gosto De botar Um lacinho Amarelinho Aí Deixa eu Pegar Aqui Ó A gente Usa Bastante Aviamento Né Lacinho Fitinha Muita Coisinha Fofa A gente Usa Eu vou Pegar Minha cola Quente Eu vou Passar Aqui Deixa eu Botar Minha cola Aqui Mais perto Eu vou Pegar O lacinho E vou Colar Aqui Já Já Eu mostro Pra vocês Aí Eu viro Deixa eu Ajeitar E eu viro Pra vocês Verem Como é Que ficou Tirar Esse Esfiapinho Da cola E vou Botar O outro Lacinho Aqui Atrás Ó Ficou Ficou Tá E na frente Ficou Assim Agora 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 Eu vou Vim Com Agora Eu vou Vim Com A parte Das Flores São Umas Florezinhas Ó Rosa Vou Catar Tudinho Aqui Do meu Potinho Pra colar Na Na Roupa É um Rosa Mais Escuro Tá É um Rosa Escuro Eu Usei De Glitter Aí Vocês Usam Se Vocês Quiserem Eu Acho Que Tá Bom Eu Tenho Também Ó Essas O Miolinho Da For Não Precisa Se quiser Botar Só A For Se O Miolinho Fiquem À Vontade Eu Que Preferi Assim Achei Que Ficou Bem Charmosinho Aqui Ó Ó Florzinha Com Miolinho Tá Esse Miolinho Eu Cortei Com Meu Cadê O Meu Cortador O Furador Aqui Ó É Esse Furador Aqui Tá Vocês Comprem Eu Comprei Pela Internet Mas Vende Em Lojas Também De Artesanato Aí Eu Vou Pegar Eu Vou Vim Com A Cola Quente Eu Boto Aqui Um Pouquinho De Cola Aqui Atrás E Vou Posicionando Aonde Eu Achar Aqui Tem Que Levar A Florzinha Assim Um Pedacinho Do Vestido Dela Pra Vocês Verem Passa Um Pouquinho De Cola Quente Como Como Pouquinho Não Vaza Não Vai Esparramar Né E Ficar Aquela Coisa Grosseira Que É Cola Quente Você Tem Que Saber Trabalhar Com Ela Pra Ela Não Sair Borracando Tudo E Ficar Aquela Peça Eu chamo Peça Suja Né Pra Não Ficar As Colas Aparecendo Um Pouquinho De Cola E Vou Botando Vou Espalhar Vou Espalhar Em Todo O Vestido Ó Uma Gotinha Já O Suficiente Quantas Florzinhas Vocês Acharem Que Deve Não Tem Uma Não Tem Uma Quantidade Não Tá Aqui Ó Aqui Ficou Assim Na Frente E Assim Nas Costas Como Aí Eu Tenho Uma Uma Pinçazinha E Eu Com a Pinça Eu Boto Cola No Miolo Não 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 É Pego Com a Pinça E Põe No Meio E Depois Eu Só Pressiono E Esfiapinho Vou Tirando Um Pouquinho No Meio Bem No Miolinho Se souber Trabalhar Com a Cola Quente Não Tem Problema Que Aí Não Fica Aquela Coisinha Grosseira Né Ó Vou Botando No Miolinho E Dou Uma Leve Apertadinha Só Para Poder Assentar Na Cola Ó Olha Como Vai Ficando Agora Eu Vou Virar E Terminar Aqui Nas Florzinhas Aqui Atrás Aqui 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 Eu Venho E Vou Botando Bem No Miolinho Tá Ó E Terminei Essa Parte Aqui Ó Toda Nossa Vestidinha Já foi Já tá Confeccionado Já tá Prontinho Tá Ó Frente Costa E A Limpezinha A Nossa Ó Frente E Costa Tá Próximo Vídeo A gente Vai Pra Parte Da Cabecinha Tá Bom Um beijo Aguardo Vocês No Próximo Vídeo Com Bastante Pinturinha Aí Porque Aí Vem Primeiro Vem Sombriado Né E Aqui Vamos Fazer Essa Parte Aqui Vamos Botar Cabelo Aguardo Vocês No Próximo Vídeo E Por Enquanto Estamos Assim Com a Nossa Um beijo E Tchau 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 Tchau